Depois que eu te mostrar essa estratégia nesse mercado, você pode aplicar e lucrar bastante. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai mudar seu rumo nas apostas esportivas e lucrar todos os dias. Mas é claro, né? Cada parte desse vídeo vale ouro pra você. Então assista até o final. Este é um mercado bem lucrativo, você vai ver comigo nesse vídeo. Você aplicando essa estratégia na hora certa, você sempre irá acertar. Mas é claro que nenhuma estratégia é 100%. Até porque se fosse, todo mundo já estaria rico. Você está no canal arquivo ativo, então seja bem-vindo. Já deixa o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações porque todos os dias eu trago novidades aqui no canal, sempre em hora da tarde. Já falei demais, então vamos pro que interessa. Muita gente acha que não é possível viver de apostas esportivas, mas na verdade elas estão enganadas. Porque realmente é possível sim. E irei te mostrar uma estratégia pra você colocar dinheiro no bolso. E como qualquer boa estratégia, sempre tem aí seus riscos. E não vai pensando aí que você só vai ganhar. Todo investimento, principalmente quando se trata de apostas esportivas, sempre tem riscos. Então separei umas das melhores estratégias aí que eu descobri recentemente e que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e lucrar bastante com essa estratégia. Então a gente já está aqui na Bet365, no site da Bet365. E eu vou estar te mostrando como é que você vai estar aplicando essa estratégia. Então galera, qual é a estratégia que eu vou mostrar aqui pra vocês? Não vai ser em futebol normal. Isso mesmo, vai ser em futebol virtual, cara. Futebol virtual, esportes virtuais. Vocês vão caçar aqui na Bet365 por esportes virtuais. Aí vocês vão escolher por opção de futebol, né? Tem várias opções aí. Tem basquete, tem dardos, tem esse aqui, cricket. Tem corrida de cavalos, futebol americano. Corrida de gal, spayway, né? Não sei pronunciar direito em inglês. Então tem vários outros aqui, mas a gente vai aplicar em futebol. Está faltando aí 20 segundos, né? Pra começar essa partida entre a Alemanha e Bélgica. Então qual é a estratégia? A estratégia vai ser mais ou menos aqui, galera. Mais de dois gols e meio, beleza? Na partida. Esse esporte aqui, galera, é um esporte que sai muitos gols. Então você aplicando 100 aí, você vai obter um retorno bem razoável e bem interessante de 110 reais de lucro, beleza? Então vamos ver se a gente conseguiria bater essa meta, beleza? Então vamos ver aí. Investimento de 100 reais, certo? Mais de dois gols e meio pra sair três gols na partida. Então tem que sair três gols na partida pra gente ganhar. É só de 2 e 10 aí. É claro que eu acho um pouquinho arriscado, né? Mas esse esporte aqui é um esporte que sai muitos gols, ó. Já saiu um gol agora, certo? Então vamos ver aí se a gente consegue bater essa meta. Então, ó, pênalti. 2x0. Dois gols na partida, beleza? Então falta só mais um gol aí. Com 20 minutos de partida saiu dois gols aí. É um mercado top. É um mercado que sai bastante gols, galera. É um mercado que sai bastante gols. Então dá pra lucrar, certo? Bastante todos os dias aí, galera. Você investindo em gols nesse mercado. Mas é claro, cara. Como toda boa estratégia, né? Tem seus riscos. Aqui você não pode abusar, né? Você vai... Sempre tem aí aquela ganância, né? Então você não pode ficar com ganância, ó. Então a gente já teria ganhado agora, cara. Teríamos ganhado aí 110 reais, né? Ó o quarto gol aí na partida, ó. Eita, quase foi. Então a gente já teria ganhado aqui 110 de lucro, cara. Muito, muito top esse mercado. E perceba que a odd aqui, cara, tava 2,10, certo? Odd 2,10. A Alemanha está tentando empatar agora. Eu vou tá trazendo, galera, outra estratégia pra esse mercado aqui de esportes virtuais, ó. Então a gente teria ganhado 110 reais. Muito, muito, muito top, beleza? Então muito, muito top. Então eu aconselho aqui, a dica que eu dou pra vocês aqui é não passar muito tempo, né? Investir aí, você entra ali no dia, faz um investimento, bateu a meta, beleza. Beleza, top, bateu a meta. Então o que é que eu vou fazer? Vou sair, perdeu, tomou o stop, beleza. Volta no outro dia, beleza? Porque aqui você também vai tomar stop, né? Quando se trata aí de apostas esportivas, sempre tem um risco aí, cara, que você pode perder, né? Qualquer investimento aí que você faz de risco, você sempre vai ter dias ruins ali que você vai perder, cara. Então você tem que levar isso em conta. E de que é normal também as perdas, beleza? Agora se você tá ali mais perdendo do que ganhando, isso daí não é normal. Então a gente teria pego um green lá. Então agora vamos ver que nessa outra partida, né? Já tá pagando mais 2,20. Aqui eu já entraria, certo? De um gol e meio, certo? De um gol e meio nessa partida. Porém tem o caso fora também que é interessante. Então eu entraria aqui de um gol e meio nessa partida aqui, galera. Pra sair dois gols nessa partida aqui. Vamos ver se realmente bate aí, ó. Entre Polônia e Austrália, né? Então eu entraria pra sair dois gols, um gol e meio. E já saiu o primeiro gol, galera. Aqui é um mercado que sai muitos gols, cara. Se você for prestar atenção. Porém, se você abusar, se você for ali com ganância, você sempre vai quebrar a sua banca. Então vamos ver aí, galera. Falta sair mais um gol aqui. Eu não vou pausar o vídeo. Essa bola bateu na trave, certo? Vamos ver se a gente teria ganho aqui, ó. Pegado uma entrada de 100 lá no odd de 1,33. Ó, quase que sai o gol. Agora intervalo 1 a 0 pra Austrália, né? Eu acredito que o segundo tempo possa sair mais um gol. Se não sai tudo bem, beleza? Se não sai tudo bem, faz parte. Ó, e olha o gol, galera. Muito, muito top. Aqui você investindo, galera, em gols. Nesse mercado você sempre vai ganhar aí. Na maioria das vezes, né? Não é sempre que você vai ganhar. Na maioria das vezes você vai ganhar. Então a gente já teria batido aqui, galera. Já teria batido a meta. Já teria acertado mais um. Aqui eu entrei de um gol e meio. Porque essa é a partida mais truncada. Mas olha só, galera. Dois gols e meio na partida. Três gols e meio. Então a gente teria ganho, cara. Muito, muito top. No mercado sai muitos gols, né? Dá pra gente pegar muitos greens nesse mercado, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Também tem aqui, galera, outras opções aqui, ó. Tem a Premiership, né? A Superliga, né? Aqui, ó. A Superliga. Tem o Campeonato do Mundo, que é a Copa do Mundo, né? Uruguai-Espanha. Eu aconselho você ir mais aí na Copa do Mundo, né? Eu aconselho mais a Copa do Mundo. Eu acredito que é mais qualidade e tem mais jogadores bons aí pra sair mais gols, né? Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, né? Eu trago vídeos todos os dias aqui no canal de apostas esportivas. Casas de apostas que dão bônus, né? Estratégias pra Bet365. Tudo relacionado a apostas esportivas, beleza? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Valeu, valeu. Tamo junto, é nóis. Aqui na tela tá passando dois vídeos que eu super recomendo. Então é só você escolher um e assistir. E também você pode tá se inscrevendo no meu canal aí logo do lado aí se você quer mais conteúdo como esse, beleza? Valeu, galera. Tamo junto, é nóis, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho